Boa tarde, senhoras e senhores, senhores diretores. Temos quórum agora, nesse momento, de quatro diretores, então estamos, portanto, aptos a deliberar. Então vamos retomar a 34ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao ilustre secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro processo do período da tarde de hoje. Diretor Sandoval, antes de fazer a chamada do primeiro processo da parte da tarde, só queria fazer uma referência que eu deixei de fazer na deliberação do último processo. Eu falei que a SCT ficou, ao longo da madrugada, trabalhando na instrução do processo, mas eu quero fazer referência, e não fiz isso na parte da manhã, ao analista administrativo Luiz Gustavo Casulari da Mota, que fiquei sabendo que ele foi dormir por volta das quatro horas da manhã, fazendo essa instrução, que permitiu que nós deliberássemos hoje aquele processo da AT19. Então, só para cumprimentar e dar os parabéns para o servidor. Maravilha, diretor. Então, mais um dos, vamos dizer assim, dos prejuízos que a AT19 trouxe também foi tirar parte do sono do nosso especialista aqui na ANEL. Mas, maravilha, espero que o nosso procurador use da mesma energia para recuperar essa penalidade, para cobrar essa penalidade junto ao infrator. Isso. Muito bem, secretário, por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todos e todas. O próximo item da pauta é de número 7, processo 48500-00-0402-2022-13. Recurso administrativo interposto pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A. TAESA, em face do despacho número 408-2022, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, quem deferiu o pleito da recorrente de inenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade de PVI, devido ao desligamento intempestivo da FT, linha de transmissão 440 KV Assis-Sumaré, Circuito São Paulo, ocorrido em 8 de setembro de 2021, atribuído pela empresa a suposto ato de sabotagem, serragem de manilha, de sustentação de isolador. Diretor-relator já com o Francisco Bacia Almeida. Em 8 de setembro de 2021, ocorreu o desligamento intempestivo da função transmissão, linha de transmissão 440 KV Assis-Sumaré, atribuído pela TAESA a suposto ato de sabotagem, serragem da manilha, de sustentação de isolador. A figura 1 ilustre onde fica instalado esse tipo de manilha, é uma LTE semelhante à da TAESA. Então, só procurei colocar essa figura de forma a ilustrar de que peça estamos falando, que foi encerrada. Perceba realmente que ela fica na parte superior da estrutura, acoplada junto à cadeia de isoladores. Em conformidade com a seção 4.3 das regras de transmissão, o ANIES calculou o desconto de IPVI referente ao desligamento da CFT em um valor aproximado de R$ 7.287.000, que representaria aproximadamente 5,05% da receita anual permitida do contrato de concessão 40 de R$ 2.000. Por meio da carta TAESA nº 285, de 24 de novembro de 2021, a transmissora solicita que as indisponibilidades apuradas pelo ANIES sejam classificadas como caso fortuito ou força maior, e, consequentemente, isentas por um período de 8 horas de aplicação de IPVI. Ato contínuo, em 29 de novembro de 2021, a TAESA ajuizou a questão, a liminar foi acatada pela justiça, e, consequentemente, houve a suspensão da integralidade da PVI. Por meio da nota técnica nº 11, de 22, de 9 de fevereiro, a SRT analisou o pleito da transmissora e decidiu indeferi-lo, publicando sua decisão por meio do despacho nº 408, de 22. Em 21 de fevereiro, a TAESA interpôs recurso administrativo ao despacho nº 408, complementado em 24 de maio de 2022. A SRT realizou a avaliação do recurso por meio da nota técnica nº 40, mantendo o posicionamento exarado no despacho nº 408, de 2022. Na sessão de sorteio ordinário nº 21, realizada em 30 de maio de 2022, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de julho de 2022, a TAESA encaminhou cartas nº 0151, contrapondo a análise apresentada pela área técnica. Em 11 de julho deste ano, recebi os representantes da transmissora que apresentou seus argumentos para que seu pleito fosse acatado. Em 30 de agosto de 2022, a TAESA enviou carta nº 192, contendo argumentos para equiparar o seu caso concreto ao deliberado mediante o despacho nº 2.277, de 2022, que concedeu provimento ao recurso administrativo interposto pela IENI e isentou da aplicação de PVI devido ao desligamento da linha de transmissão de 500 KV Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, o segundo circuito, ocorrido em 26 de julho de 2018, em função da utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com botijão de gás caseiro. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não expediu, parece ser específico, para esse caso, porém tivemos diversas interlocuções com a assessoria do diretor Giacomo. E aqui eu queria fazer uma distinção em relação ao caso da IENI. No caso da IENI, a doutora Sandoval, a Procuradoria emitiu parecer para reconhecer que ato de sabotagem, ele de fato, ele exclui a responsabilidade da transmissora pelo desligamento e, portanto, afasta a aplicação da PVI. No entanto, é muito importante que o ato de sabotagem, ele seja comprovado e que haja um nexo de causalidade direto entre o ato de sabotagem e o evento, que foi o que aconteceu exatamente no caso da IENI. Salvo engano lá, doutor Giacomo, era a utilização de um bujão de gás com maçarico no pé da linha de transmissão. Então, aqui a situação fática é absolutamente diferente. E aí, inclusive, registro aqui que a análise técnica é muito mais importante aqui do que a análise jurídica. Por quê? Aqui o que ficou demonstrado no voto do diretor Giacomo, ali no relatório, é que a utilização, o cerramento daquela peça, esqueço até o nome, da manilha, ela é um ato, ela exige conhecimentos específicos para subir ali. E, muito possivelmente, não foi o ato de cerrar a manilha que provocou o acidente de forma imediata, porque, se fosse assim tivesse sido, a pessoa que tivesse cerrado a manilha teria caído junto com a torre. Então, o que ficou configurado aqui na análise técnica, muito bem feita, por sinal, pela SRT, é que o que não houve foi a manutenção corretiva adequada. Tivesse havido manutenção corretiva adequada, e mesmo um ato desse, mesmo que se tivesse diante de um ato de sabotagem, isso poderia ter sido evitado. Então, para resumir, esse caso aqui específico, ele não está comprovado o nexo de causalidade, e, por essa razão, a Procuradoria se manifesta, assim como a SRT, pelo não reconhecimento do ato de sabotagem. Bom, obrigado pelos esclarecimentos, Procurador-Geral. E, só para deixar claro, realmente alguém encerrou essa peça, depois, com o passar do tempo, não se sabe quanto tempo depois, dias, meses, anos, ou que, na verdade, não chegou a cair estrutura. Na verdade, o que ocorreu foi a queda da fase B da linha de transmissão. Só para deixar claro qual foi o evento em si. Portanto, trata-se de recurso administrativo interposto pela TAES em face do despacho nº 408, de 2022, emitido pela SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento intempestivo da função linha de transmissão Assis Sumaré, ocorrido em 8 de setembro de 2021, atribuído pela empresa a suposto ato de sabotagem, serragem da manilha, de sustentação do isolador. Admissibilidade. O recurso administrativo interposto pela TAESA preenche os requisitos de admissibilidade e tempestividade disciplinados pela Lei nº 9784, de 99, pela Resolução Normativa 273, de 2007. Portanto, deve ser conhecido. Quanto ao mérito, a requerente informa que, às 10 horas e 43 minutos do dia 8 de setembro de 2021, um ano e cinco meses atrás, cinco dias atrás, ocorreu o desligamento automático da função linha Assis Sumaré, sem sucesso nas tentativas de religamento da função. Após 1 hora e 44 minutos do início da ocorrência, a medida em 27, a equipe de manutenção da transmissora identificou o local da falha, atribuiu o defeito à suposta serragem da manilha, de sustentação do isolador da fase B, na torre 120, que configuraria possível o ato de sabotagem. Após realização de reparos, a função foi disponibilizada ao NS às 21 horas e 1 minuto, sendo efetivamente ligada às 21 horas e 6 minutos. A indisponibilidade total apurada pelo operador nessa série de eventos soma 617 minutos, ou de forma correspondente, 10 horas e 17 minutos. Como informado no relatório, a transmissora solicitou a ANEL que fosse afastada da PVI, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada por indisponibilidade decorrente da ação de terceiros. A TAES alega que a ocorrência se caracteriza como um evento não gerenciável, alheio, imprevisível, inevitável, cumprindo assim os requisitos de enquadramento como caso fortuito ou força maior, dado pelo artigo 393 do Código Civil. A transmissora apresenta em sua defesa comparações entre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral para concluir que não caberia a ela a comprovação inequívoca do ato de sabotagem que deveria ser combatido e investigado pelas autoridades competentes. Faz referência ainda ao opinativo do parecer 125 de 2010 sobre a ocorrência de caso fortuito em processo do segmento de transmissão. A SRT analisou a ocorrência como acesso de terceiro às instalações e não como suposta sabotagem de modo a avaliar a responsabilização do agente pelas consequências do evento, as obrigações constantes nos dispositivos legais e no contrato de concessão assinado pelo agente. A partir da análise das cláusulas do contrato de concessão da Taesa, a SRT destaca a responsabilidade do agente na prestação do serviço adequado e no zelo pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. A SRT ressalta que as instalações de transmissão são ativos expostos a ações de terceiros e que isso faz parte dos desafios na prestação desse serviço. Assim, eventos geradores de excludente de responsabilidade devem ser de tal magnitude e excepcionalidade que justifique o afastamento da regra mediante a sua adequada identificação. Quanto à menção feita ao parecer número 125 de 2010, destaca-se que o documento tratou de evento diverso, queda de balões e pipas e somente firmou a tese em abstrato, não tratou da análise de um caso concreto, que eventos dessa natureza podem ser classificados como caso fortuito ou de força maior, fazendo a ressalva de que é temerário afirmar de forma categórica que eventos de uma mesma natureza possam sempre representar um caso fortuito ou força maior, isso porque é imprescindível a configuração das figuras análises das peculiaridades do caso concreto. Em sua peça recursal ao despacho número 408 de 2022, a Taesa retoma argumentos defendidos na pedição inicial em relação à caracterização de caso fortuito e de que as ações de terceiros não podem ser enquadradas como risco do negócio. Discorda do posicionamento apresentado pela SRT sobre as cláusulas contratuais e acrescenta laudo da ocorrência realizada pela Unicamp, o que apresenta a principal causa da fratura da manilha. No complemento ao recurso, a transmissora faz referência ao enquadramento em caso fortuito em processo no âmbito da transmissão julgado pela diretoria colegiada da ANEL. A prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica ocorre pela efetiva disponibilização das instalações e o alto nível de continuidade é fundamental para a segurança e confiabilidade da operação do sistema interligado nacional. A receita da transmissora está intrinsecamente relacionada à disponibilidade de suas instalações. A função transmissão, ainda que não esteja sendo utilizada desde que disponível, faz uso à receita nas condições contratadas no leilão. Logo, os riscos inerentes ao negócio devem ser alocados equilibradamente a todos os participantes do sistema. Se ao consumidor cabe a remuneração do serviço sobre o risco de interrupções do serviço, ao concessionário cabe a gestão das instalações e o restabelecimento do serviço arcano com as consequências regulatórias decorrentes do período de indisponibilidade de suas instalações. Embora a gestão do risco do negócio seja do concessionário até pelas melhores condições que possui para gerenciá-lo sabe-se que um fato extraordinário fora da margem de previsibilidade de gerenciamento pode ocorrer caracterizando de fato a incidência de um caso fortuito externo. Sob o aspecto jurídico insta frisar que a responsabilidade civil do agente por um determinado evento nasce da relação de causalidade entre uma ação ou omissão e a ocorrência de um dano. O ponto central da responsabilidade civil está situado portanto no nexo de causalidade com efeito para a caracterização da responsabilidade civil há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente. A caracterização do nexo causal se revela pela indispensável comprovação de que o ato praticado tenha sido a única e exclusiva causa da ocorrência lesiva ou seja que atue de forma completamente independente e a qualquer atuação do prestador de serviço conforme é certo a seguir. Então daqui colocar que a exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com rompimento do nexo causal sendo que no fato de terceiro pouco importa que o fato tenha sido doloso ou culposo sendo unicamente indispensável que ele tenha sido a única e exclusiva causa única e exclusiva causa do evento lesivo isto é que se configure como causa absolutamente independente da relação causal estabelecida entre o dano e o risco de serviço desse modo para caracterização do caso fortuito externo a gente precisa comprovar que o incidente além de previsivo foi alheia qualquer ação ou inação de sua parte em outras palavras que não havia possibilidade do agente evitar a ocorrência retorno aqui o argumento de que o sistema de transmissão estão sujeitos a falhas visto que são compostos de equipamentos expostos a ação do tempo condições ambientais falhas humanas ações de terceiros entre outros portanto a interrupção do serviço de transmissão decorrente da ação de terceiro intencional ou acidental não exclui as responsabilidades do agente de transmissão pois representa os riscos inerentes ao negócio praticado a manutenção corretiva decorrente da ação de terceiros é uma das atribuições e responsabilidades contratuais da transmissora e em caso de indisponibilidade as consequências devem ser suportadas pela prestadora de serviço público sobre o caso ora apreciado o laudo confeccionado por profissionais do laboratório de metalurgia física e solidificação LabMet da Unicamp apresentado pela Taesa destaca que a fratura da manilha de sustentação do isolador a qual a ruptura total resultou na queda dos cabos da linha de transmissão Assis-Sumaré foi induzida por corte contudo a fratura completa dessa manilha não se deveu apenas a ocorrência desse possível corte mas sim por processo de fadiga de ultrabaixo ciclo que ocorre em um pequeno número de ciclos tipicamente menor do que 100 e com grandes deformações plásticas o que poderia ter ocorrido durante ventos fortes não tendo se rompido imediatamente após o referido corte dado corroborado pela oxidação extrema na seção exposta às intempéries há que se destacar que esse lado não determina nem faz projeções do tempo necessário a partir da oxidação constatada para que o corte na peça comprometesse a sua capacidade de carregamento dito isso há possibilidade dessa peça já ter sido instalada de forma não íntegra desde a época de implantação do empreendimento ou durante alguma manutenção realizada ao longo da operação comercial fato esse que afastaria a possibilidade do enquadramento do evento em caso fortuito ou de força maior adicionalmente é misto destacar que uma manutenção preventiva nas instalações poderia identificar e solucionar o defeito antes da ocorrência da falha sobre isso o disposto no módulo 4 que trata da prestação dos serviços da resolução normativa número 905 de 2020 traz de forma clara obrigação das transmissoras de realizar inspeções de forma rotineira nas linhas de transmissão sob sua concessão então tem esse requisito onde diz aí por exemplo no item 8.1 que a atividade mínima de manutenção para as linhas é a inspeção de rotina que deve ser realizada no mínimo a cada 12 meses portanto a partir das informações disponibilizadas no processo não é possível classificar o evento da queda de cabos na linha de transmissão aciso maré como caso fortuito ou de força maior uma vez que esse corte na manilha poderia ter sido identificado por manutenções preventivas de rotina na linha de transmissão ou quando da instalação barra substituição da peça visto que essa linha conviveu com essa peça não íntegra por tempo suficiente para que ocorresse tanto oxidação extrema na manilha de sustentação quanto eventos de ventos fortes para que causasse seu rompimento total em relação ao instrumento da PVI destaco que ela não se confunde com penalidade é um incentivo regulatório a maximização da disponibilidade das instalações de transmissão e sua aplicação não requer apuração da conduta da transmissora em cada evento na ocorrência de indisponibilidade ou restrição operativa das instalações de transmissão prossegue-se ao desconto de receita à exceção das isenções previstas em regulamento sem prejuízo de eventuais sanções administrativas de condutas inadequadas neste sentido a aplicação da PVI é objetiva direta e proporcional aos períodos de indisponibilidade ou restrição operativa das instalações de transmissão é uma cláusula contratual que ao mesmo tempo que incentiva a disponibilidade do serviço desconta os períodos de indisponibilidade da tarifa a ser paga pelos consumidores sobre a referência ao processo com balões não tripulados a comparação não é adequada uma vez que as causas dos desligamentos são distintas nos casos de balão não tripulado foi tratado um tipo de objeto na rede com uma característica peculiar com grande imprecisão de origem do objeto que pode se deslocar por quilômetros de distância da área de influência da linha de transmissão no que tante ao recente processo deliberado por esse colegiado é possível que o que foi mencionado pela Taísa com relação ao maçarico vinculado ao botijão de gás que derrubou uma linha da Iene é possível verificar no voto condutor da matéria que o desligamento da linha Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrido em 26 de julho de 2018 foi causado pela utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com botijão de gás caseiro e foi considerado como ato de sabotagem sendo dessa forma comprovado o nexo de causalidade entre o desligamento e sua causa caracterizado como fato alheio ou qualquer ação por parte da transmissora constatação que não verifico para o caso concreto e análise para o caso e análise por todas as questões de segurança e de conhecimento técnico que envolvem a intervenção em uma linha viva a serragem da manilha com a instalação em funcionamento é improvável nesse sentido não se deve destacar a possibilidade que a intervenção no equipamento no caso a serragem tem ocorrido nas fases de implantação e comissionamento ou ainda na manutenção de rotina ademais como demonstrou o laudo técnico apresentado pela transmissora houve um período indeterminado em que o equipamento continua operando até a ruptura total da peça o defeito portanto poderia ter sido identificado durante a manutenção das instalações nesse ponto reforça a importância das manutenções preventivas que devem ser realizadas de forma completa e criteriosa observando-se as melhores práticas de engenharia e os dispositivos contemplados na normativa número 905 de 2020 entendo que no caso hora apreciado por todas as informações elencadas não é possível atestar a inevitabilidade dos efeitos advindos do desgaste da peça uma vez que ela continua atuando por tempo indeterminado após o corte barra serragem sendo assim conforme apontado o defeito poderia ter sido identificado na atividade de manutenção diante do exposto a indisponibilidade da AFT Assis-Sumaré ocorrida em 8 de setembro de 2021 não se enquadra como caso fortuito ou força maior no âmbito da prestação do serviço de transmissão logo a PVI associada a essa indisponibilidade deve ser aplicada conforme estabelecido pela regulação vigente diante do exposto do que consta do processo 48500000402 2022 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Taesa em face do despacho número 408 de 2022 emitido pela SRT quem deferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento intempestivo da linha Assis-Sumaré ocorrida em 8 de setembro de 2021 para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão a matéria esse caso para mim está absolutamente claro porque teria que ter um teria que ter um talvez um trapezista ali para chegar naquele ponto e encerrar aquele aquela mania então acho que está muito claro como disse o procurador geral ainda que não tenha caído a torre não foi esse o caso mas poderia ter um um problema sério para quem tivesse subido na torre então acho que ali está claríssimo que é um problema de manutenção nítido problema de manutenção tem que ser um trapezista muito que do especializado em setor elétrico homem-aranha alguma coisa assim eu acho que eu também são dois comentários o primeiro dizer que foi uma tramitação até rápida 8 de setembro ocorreu o desligamento nós estamos aqui em 13 de setembro 8 de setembro de 21 e 13 de setembro de 22 já julgando o caso em segunda e última instância ele poderia até ser mais rápido ainda se essa análise fosse feita diretamente pelo ONS e chegasse aqui na agência em nível de impugnação como nós já temos também esse rito definido com a CCE as áreas de regulação já foram demandadas para tomar essa enfim fazer essa governança para que a decisão saia dessa forma acho que um outro ponto também é que quando a gente discute sobre sabotagem a gente já viu aqui maçarico tiro balão balão não chega a ser sabotagem né mas já vimos também fogueira embaixo de linha de transmissão soltar parafuso mais uma sabotagem com esse nível de sofisticação se nós imaginarmos uma manilha mais ou menos do tamanho de uma mão a pessoa vai lá e faz um corte ali de alguns centímetros e deixa lá para um dia cair poxa é inexequível imaginar que o regulador iria avaliar uma situação dessa como sabotagem acho que diria até com todo respeito aqui foi até uma perda de tempo aqui por parte da concessionária para trazer uma situação dessa que não tenha o menor nexo causal para se discutir uma matéria com esse nível de especificidade e os casos que foram trazidos em paralelo foi tanto a questão do maçarico que é completamente diferente e uma coisa que foi muito bem assentada aqui nesse colegiado que essas questões são analisadas no caso concreto então não dá para pegar um caso de um balão como foi trazido em outro exemplo o caso do próprio maçarico e tentar transpô-lo para um caso desse que não tem a menor similitude mas é isso o comentário em votação a matéria eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer do recurso administrativo interposto pela TAESA em face do despacho 408 emitido pela SRT que indeferiu o pleito da recorrente de isenção na aplicação de PVI devido ao desligamento intempestível da LT da função de transmissão linha de transmissão 440 KV a 6 Sumaré Circuito 1 ocorrido em 8 de setembro de 21 para no mérito negar-lhe provimento próximo item senhor secretário item 11 processo 48500 6740 2011-14 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Roque Energética SA em face do despacho número 990 de 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente para que seja revisada a decisão tomada unilateralmente pelo operador nacional do sistema elétrico o INS de rescindir o contrato de uso do sistema de transmissão custe número 15 de 2016 e de outras providências diretor relator original já com Francisco Bacial Medes diretor relator do voto vista Ricardo Lavorato Chile A usina hidrelétrica de São Roque foi otorgada à empresa São Roque Energia SA nos termos do contrato de concessão 01-2012 A usina fica localizada no estado de Santa Catarina com 141,9 megawatts de capacidade instalada Na 12ª reunião pública ordinária realizada dia 12 de abril de 2022 a diretoria ecologiada em deliberação consubstanciada no despacho 990-2020 decidiu que conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconsideração interposta pela São Roque SA em fácil despacho 682-2020 para possibilitar a prestação a postergação e o parcelamento em 12 mensais sucessivas do pagamento da totalidade dos encargos devido à contratação do uso do sistema de transmissão custe número 15 de 2016 para após a entrada da operação comercial da UHR São Roque devidamente atualizado conforme a previsão contratual conhecer e no mérito negar provimento requerimento administrativo interposto por São Roque e energia energética SA para que seja revisada a decisão tomada unilateralmente pelo operador nacional sistema elétrico ONS de rescindir o custe 1516 3 determinar que o ONS aplique a penalidade prevista no artigo 5º parágrafo 6º da resolução normativa 666 de 2015 em razão da rescisão do custe 1516 com alteração na forma do cálculo para que seja devido os encargos do uso do sistema de transmissão e o URSS referente ao período de abril de 2020 até o mês anterior ao início da vigência do novo custe a ser celebrado pela São Roque não podendo ser superior a 36 meses além de afastar o parágrafo 7º do artigo 5º da resolução 666 de 2015 para permitir a postegação e parcelamento de 12 parcelas mensais sucessivas desses encargos rescisórios para após a entrada em operação comercial da UHE São Roque cujo índice de correção deverá ser o IPCA somente no caso de ausência de previsão contratual determinar que a São Roque Energética SA assine o termo de confissão de dia perante a ONS até 30 dias constado ambos o inadimplemento encargo pendente e encargo rescisório que lastrearão clausa a constar do novo custe constatando os valores a serem honrados período para quitação e índice de correção consoante o disposto inciso itens 1 e 3 da presente decisão em 26 de abril de 2022 a São Roque interpuso o presente pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em fácil despacho 990-2022 no qual apresenta seus argumentos para reformar a decisão exarada pela diretoria de modo a cancelar a rescisão do custo de 15 de 2016 a penalidade aplicada em razão da rescisão contratual e a interposição de obrigação de confissão de dívida a pedido o pedido de efeito suspensivo foi conhecido e no mérito negado pelo diretor geral em 6 de maio de 2022 conforme despacho 1243 de 2022 em 16 de julho de 2022 na 25ª reunião ordinária da diretoria o diretor Giacomo Francisco Barsi Almeida trouxe o processo a pauta em seu voto ficou consignado a seguinte proposta de decisão determinar que o INES aplique a penalidade prevista no item 3 do despacho 990 de 2022 permitindo o parcelamento dos encargos rescisórios em 36 parcelos mensais e sucessivos a serem pagos após a entrada da operação comercial da UHE São Roque se a São Roque energética se há no prazo de 30 dias a partir da publicação dessa decisão 1 apresentar a desistência da ação judicial com a renúncia do direito sobre o qual se funda essa ação firmar novo custo após esse prazo mantendo-se o parcelamento em 12 meses previsto no item 3 do despacho 990 de 2022 afastar a obrigação de assinatura do termo de confissão de dívida previsto no item 4 do despacho 990 sendo mantida a cláusula prevista no novo custo constatando os valores a serem honrados período de quitação e índice de correção consonante do disposto dos itens 1 e 3 do despacho 990 cumprir a decisão milenar proferida no processo judicial número 730397 7708 de 2019 afastando os efeitos da restrição do custo 15 de 2016 do item 1 enquanto perdurada a decisão judicial autorizar o ONS a celebrar novo custo a partir da data da solicitação do acesso por parte da São Roque Energética S.A. tendo como referência provisória o parecer de acesso emitido em 26 de fevereiro de 2016 devendo esse custo entrar em execução na data da solicitação de acesso condicionada a este contrato ao aceite das condições eventuais restrições que possam ser apresentadas no parecer de acesso 5 autorizar o ONS a avaliar a solicitação de acesso e emitir o parecer de acesso tendo como referência de análise a data da solicitação do acesso da São Roque Energética S.A. 6 autorizar o ONS a não exigir requisitos adicionais para emissão do D.A.P.R. que tenham surgido ou tenham sido alterados na época do parecer de acesso emitido em 27 de fevereiro de 2016 desde que não exista risco para o sistema de instalações ou usuários 7 autorizar o ONS a estabelecer o prazo para adequação dos atendimentos requisitos não exigidos quando a emissão da declaração de atendimentos requisitos dos procedimentos de rede na ocasião para melhor compreensão do caso pedi vista do processo no dia 29 de julho de 2022 recebi reunião os representantes da São Roque reforçaram os argumentos já apresentados no seu pedido de reconsideração por fim em 12 de setembro de 2022 a recorrente apresentou complemento ao seu pedido de reconsideração em que propôs uma forma alternativa para a quantificação e pagamento da multa da rescisão do curso é o relatório a procuradoria já havia se manifestado no processo então devolvo a palavra ao relator primeiramente destaco e concordo com toda a fundamentação exposta no voto do relator original do processo trazendo aqui apenas uma proposta de aprimoramento no item 1 do dispositivo em contrapartida a flexibilização na existência das resoluções normativas 666 de 2015 que está sendo ofertada a São Roque entendo ser necessário que se exija o esforço da empresa em compor a solução contribuindo para o encerramento da questão por isso entendo que o dispositivo deve refletir de forma clara que as flexibilidades flexibilizações propostas são só válidas em caso de cumprimento total do efetivo por parte da São Roque das exigências feitas pelo regulador assim proponho que as flexibilizações nas formas de cálculo pagamento da penalidade descrita no item 3 do disposto 990 decorrente da rescisão do curso número 15 de 2016 e regulamentada no artigo 5º do parágrafo 6º da resolução normativa 666 de 2015 percam a validade da íntica em caso da São Roque não apresentar desistência da ação judicial com a renúncia do direito sobre a qual se funda a ação ou não firmar novo curso de ambas ações no prazo de 30 dias a partir da publicação dessa decisão da ANEL por fim por concordar com a dosimetria da multa recisória proposta pelo disposto 990 entendo que a sugestão trazida pela São Roque em sua carta de 12 de setembro não deve prosperar diante do exposto e do que consta do processo 48.500 67.40 voto para conhecer o pedido de reconsideração interposto pela São Roque em face do disposto 990 para no método dá-lhe parcial provimento no sentido de 1 aí me permita diretor-geral vou ler só o inciso 1 que eu fiz a alteração acabei de ler os outros incisos na parte do relatório sem problema determinar que o INS aplique a penalidade prevista no item 3 do despacho 990 não não desculpa diretor pode prosseguir desculpa a interrupção permitindo o parcelamento dos encaixes decisores em 36 parcelas mensais sucessivas a ser pago aposentado a operação comercial da UHE São Roque e São Roque Energética S.A. no prazo de 30 dias a partir da publicação dessa decisão e 1 apresentar desistência da ação judicial com a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação e 2 firmar novo compromisso novo custe após esse prazo valem as condições regulamentares vigentes isto é o pagamento da integralidade da multa rescisória correspondente ao EUG referente a 36 meses subsequente a data da rescisão a serem pagas na primeira apuração mensal de serviço e encargos subsequente a descontratação da rescisão do custe E daí pra frente são todos da mesma maneira do voto do relator Muito bem Bem, então antes de colocar a matéria em discussão como se trata de um voto vista questiono o diretor do voto condutor como se manifesta Perfeito Até bom que a gente às vezes tem gente que acha que por exemplo quando alguém pede uma vista que eventualmente pode ter uma opinião contrária o que seria legítimo mas isso é um caso bom como mostra que acaba trazendo um elemento para poder robustecer a decisão pelo menos no meu entendimento Então até fico feliz então para o diretor Tilly ter tido essa percepção na hora há alguns meses atrás e ter tido essa ideia que eu acho que ela fica até mais amarrada de uma forma até muito mais robusta de colocar esse prazo para que o agente opte pelo aquilo que a NEL está propondo que é uma flexibilização mas também é importante ter uma contrapartida é importante ter essa via de mão dupla razão pela qual até já antecipa a concordância com esse ponto trazido pelo diretor Tilly no voto visto Então dessa forma nós teríamos apenas um voto que seria o voto visto do diretor Tilly que passaria a ser agora o voto voto condutor uma vez que o diretor Giacomo se associa ao voto do diretor Tilly é isso não é senhor secretário diretor como o diretor Giacomo apresentou o voto ele acolheu a sugestão do diretor Ricardo o voto condutor na minha percepção ficaria com o diretor Giacomo Perfeito então é isso uma vez só colocando o diretor Tilly trouxe no seu voto visto apenas uma alteração do seu voto então a pergunta que fica é você incorpora o a contribuição no voto no seu voto original ou você acompanha o voto é uma questão é uma propriedade comutativa aqui praticamente mas eu estou ao comentário do que o secretário em relação ao voto condutor apenas quanto ao resultado ambos são idênticos então também quem vota afinal de contas eu quero eu também quero colocar uma outra dúvida porque mas parece que pelo que eu entendi também pela explicação que eu solicitei ao secretário geral neste caso houve um voto uma situação muito parecida com essa envolvendo os mesmos agentes o diretor Júlio César já havia votado mas ele votou embora envolvendo os mesmos mas foi outro processo foi referente a não foi essa matéria específica não então eu poderia votar então nesse caso pode sim diretor todos os diretores estão aptos para votarem nesse processo bem então eu vou colocar a matéria em discussão acho que só só fiquei na dúvida então na verdade o voto visto vamos votar então no voto visto vamos votar no seu voto esse ponto trazido para o diretor Tílio dentro do voto no seu voto é isso tudo bem eu só queria fazer o último comentário e aí mais uma vez reforçar que eu acompanho o voto do relator na íntegra eu só reforçando que aqui é só uma sinalização para o agente que ele deve optar agora se ele vai aceitar a proposta a maneira que foi colocada ou se ele vai avaliar o risco dele de não aceitar ou aceitar agora então assim a maneira que eu entendi a gente não procrastinar esse processo ainda mais já é um processo bastante antigo não concordou com o voto de vista concorda com o voto do relator original acrescentando essa condição isso perfeito que foi acatado então o voto condutor passa a ser do diretor Giacomo e agora submeta a matéria à discussão eu só queria só fazer uma última observação também já antecipando a minha concordância esse processo ele foi um processo bastante longo como disse o diretor Elvio com diversas externalidades e a agência agência de forma de forma diligente buscou o interesse público nessa matéria e nós fizemos uma instrução que reconhecia todo o esforço da empresa no sentido de equalizar os seus passivos regulatórios mas por outro lado ficamos ficamos surpresos com a postura da empresa que ainda mesmo ainda a ANEL sinalizando com uma flexibilização inicialmente em 12 meses posteriormente em 36 meses ainda fez uso do poder judiciário e ficando em uma situação uma situação de escolha qual das duas situações seria mais conveniente para a empresa então nesse sentido eu me associo ao voto trazido pelo diretor Ricardo que também pelo diretor Giacomo no sentido de que administrativamente nós estamos mostrando aqui um caminho só que esse caminho ele tem que ser tomado pela empresa de outra forma o acordo que nós estamos sinalizando não existiria mais e ela se seguraria ou se se fiaria unicamente no poder judiciário tendo o anel no outro polo buscando defender os interesses da autarquia então nesse sentido a recomendação o entendimento meu é de acompanhar também o voto trazido pelo diretor Ricardo juntamente com o diretor Giacomo e sendo assim não havendo mais nenhuma consideração submeto a matéria a votação eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética S.A. em face do despacho 990 de 2022 para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de determinar que o ANS aplique a penalidade prevista no inciso do item 3 do despacho 990 de 2022 permitindo o parcelamento dos encargos recisórios em 36 parcelas mensais e sucessivas a serem pagas após a entrada em operação comercial da OHE São Roque caso a OHE São Roque no prazo de 30 dias a partir da publicação desta decisão deve apresentar a desistência da ação judicial com a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação item I.2 firmar um novo custe após esse prazo valem as condições regulamentares vigentes ou seja não sendo observado o prazo vale as condições da regulação ordinária isto é o pagamento da integralidade da multa recisória correspondente aos encargos de uso do sistema de transmissão referentes aos 36 meses subsequentes à data de rescisão a serem pagos na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequentes à descontratação ou rescisão do custe demais itens conforme previstos no voto do eminente relator da matéria senhor secretário por favor o próximo item só uma dúvida na verdade eu tenho que pegar o meu voto original ajustar esse item I assinar e colocar no processo isso é que é para ocorrer isso obrigado item 12 processo 485000027672011 requerimento administrativo interposto pela imetame termoelétrica limitada com vistas à assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão em data posterior ao início do período de testes previsto em sua outorga e sem pagamento de valores em cargo de uso do sistema de transmissão retroativos diretor relator Ricardo Lavorato Tille por meio da portaria 549 de 28 de dezembro de 2015 o ministério das minhas energias autorizou a MIRTUS geração de energia S.A. a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora de termoelétrica denominada UTE Boltbach cuja denominação foi posteriormente alterada para UTE Termo Irapé 1 por meio do despacho 629 de 7 de março de 2017 e novamente alterado para UTE Pósperidade 3 por meio do despacho 3.397 de 4 de dezembro de 2020 em 2017 foi celebrado o curso de 101 de 2017 entre a MIRTUS e o operador nacional do sistema ONS para a contratação do acesso à rede base da então UTE Termo Irapé 1 no ponto de conexão da substituição Irapé em 230 KV a partir de 1º de agosto de 2019 conforme o cronograma de entrada em operação em teste da usina constante da portaria a MME 549 de 2015 por meio da carta ONS 0342 DGL 2019 de 3 de dezembro de 2019 ONS informou a MIRTUS a respeito da rescisão do CUST devido a inadimplência da empresa quanto a apresentação de instrumentos de garantia financeira e quanto ao pagamento de encargos do sistema de transmissão EUST em 5 de maio de 2020 a MIRTUS apresentou a ANEL o requerimento administrativo com vista à suspensão da cobrança da multa rescisória da CUST tratada no artigo 5º da resolução normativa 666 de 2015 no valor histórico de 4.530.549,60 reais por meio do despacho 3270 de 19 de novembro de 2020 a superintendente de regulação do serviço de transmissão SRT indeferiu o pedido da MIRTUS sendo que na sequência a empresa interpôs recursos contra a decisão da superintendência nesse íntere a outorga da UTE prosperidade 3 foi transferida da MIRTUS para imetame termoelétrico limitado nos termos de resolução autorizativa 9711 de nove de março de 2021 a decisão da diretoria da ANEL a respeito do recurso foi tomada em 12 de abril de 2022 quando o coligiado por meio do despacho 991 decidiu acatar parcialmente o pleito esclarecendo que a imetame deveria assumir as dívidas da MIRTUS junto ao NS em função dessa decisão a empresa em função dessa decisão a empresa assumiu o termo de confissão de dívida assinou o termo de confissão de dívida perante o operador paralelamente em 2 de dezembro de 2021 a imetame solicitou a ANEL a solução regulatória para a conexão da usina tendo em vista que seu pedido de acesso ao sistema interligado não foi autorizado pelo NS em função de a data informada pelo agente para o início de operação em teste da usina ser posterior àquela estabelecida pela portaria 549 conforme existe o parágrafo terceiro do artigo quinto da resolução 666 em 2 de fevereiro de 2022 a CRT emitiu uma nota técnica 10 de 2022 que apresenta uma análise a respeito da viabilidade da assinatura do curso por central de geração cujo cronograma de implantação se encontra atrasado a superintendência sugeriu a alteração do entendimento então vigente com relação a cobrança de encargos retroativos a partir da leitura do disposto do parágrafo terceiro do artigo quinto da resolução normativa 666 na sequência em 24 de maio de 2022 por ocasião da declaração do pedido de alteração de cronograma de implantação das centrais geradora fotovoltaquia do mundo novo 1 a 4 a diretoria e colegiada aprovando por unanimidade dos presentes o voto visto apresentado pelo diretor Elvio Neves Guerra decidiu por não acatar a proposta de alteração de entendimento sugerido pela SRT em 3 de junho de 2022 a IMETAMP solicitou a permissão para assinatura de novo custe em data posterior ao início do período de interesse previsto na sua autógrafa e sem pagamento de valor de hoje retroativo referente ao período dentro da usina assinatura do custe e a data do início de período em teste previsto na autógrafa o pleito foi avaliado pela SRT por meio da nota técnica 56 de 2022 a superintendência ponderou as decisões tomadas sobre o tema até então e manteve seu entendimento anterior exposto na nota técnica 10 de 2022 recomendou ao colegiado a emissão de despacho para autorizar ONS e a IMETAMP a celebrar um novo custe sem a previsão de pagamento de EUS retroativo com data de início de execução imediata sendo tal data anterior ao início efetivo do teste central de geração é o relatório bem também como se trata de um voto visto procuradoria também não desculpe desculpe procuradoria muito obrigado senhor diretor geral senhores diretores esse caso aqui é muito similar muito similar ao caso anterior e a procuradoria teve oportunidade de parecer a pedido do então diretor sandoval feitosa e o parecer é idêntico ao que foi proferido no caso da UHE São Roque por essa razão eu vou deixar de fazer a manifestação exaustiva quanto a todos os pontos trata-se de requerimento administrativo apresentado pela IMETAM termoelétrica limitada com vista a assinatura do contrato do uso do sistema de transmissão custe em data posterior ao início de operação em teste previsto em sua outorga e sem pagamento do encargo do uso do sistema de transmissão retroativo o tema foi regulamentado pelo artigo 5º da resolução 666 de 2015 que posteriormente foi revogado com o advento da consolidação das regras do serviço de transmissão de energia elétrica aprovado pela resolução normativa 905 de 2021 porém sem alterar o conteúdo pertinente ao caso o parágrafo terceiro exige que a execução do custo se inicie na data anterior ou igual ao início da operação em teste prevista no ato de outorga da usina o parágrafo sexto define o pagamento dos encargos recisórios equivalente a 3 anos de vigência do contrato por fim o parágrafo 7 determina que o pagamento desses encargos deve ser feito em parcela única no mês subsequente à rescisão do contrato aqui eu cito os parágrafos o disposto do artigo do parágrafo terceiro que exige que o início da execução do custo seja igual ou anterior à data do início da operação em teste previsto no ato de outorga da usina foi cumprido pela Mirtos então detentora da outorga pois a empresa contratou acesso à rede básica no ponto de conexão da substação Irapé 230 KV com início de execução a partir de 1º de agosto de 2019 em conformidade com a data do início da operação de execução em teste previsto na portaria 549 de 2015 com a rescisão do contrato realizado em 3 de dezembro de 2019 nos termos dos parágrafos sexto e sétimo do artigo 5º da resolução normativa 666 a IMETAMI estaria sujeita ao pagamento de EURCH equivalente a 3 anos em parcela única no mês subsequente de rescisão mediante a pleito apresentada a ANEL a empresa teve a obrigação de pagamento reduzida para o equivalente aos EURCH referente aos períodos de janeiro de 2021 até o mês anterior ao início da vigência do custe a ser celebrado nos termos do despacho 991 de 2022 a decisão da agência também autorizou emetrama o parcelamento dos pagamentos dos encarques decisórios em 12 vezes como se viu o referido despacho afastou a aplicação estrita dos parágrafos sexto e sétimo do artigo 5º da resolução normativa 666 sem contudo afastar a condição de contratação estabelecida de contratação estabelecida no parágrafo terceiro do mesmo artigo desta forma agora quando a emetama está de fato construindo a usina e busca acesso ao sistema de transição para escoamento da sua geração caso se exija o estrito cumprimento do disposto do parágrafo terceiro do artigo 5º da resolução normativa ao assinar um novo curso a empresa teria que arcar com o EURCH retroativo referente ao período de agosto de 2019 até a data de início de vigência do novo contrato a ser celebrado assim a emetama pagaria cerca de 38 meses de EURCH além dos montantes já devidamente assumidos como em dívida com o ENS em função da rescisão do curso anterior ou seja na situação aventada haveria o pagamento de encargo coincidentes por parte do agente de geração ao cumprir concomitantemente os dispostos ou disposições do despacho número 991 de 2022 e os critérios do artigo do parágrafo terceiro do artigo 5º da resolução normativa 666 tal como explanada na nota técnica 10 e 56 de 2022 a SRT da SRT entendo não se adequar a exigir que o novo curso a ser celebrado pela requer implique o pagamento de EURCH retroativo a data do início em teste que consta no ato de outorga da UTE Prosperidade 3 ao invés disso parece bastante razoável definir que os encargos passem a ser devidos a partir da data e início de execução celebrada do novo curso nesse ponto destaca a menção feita pela SRT na nota técnica 56 a respeito de tal entendimento a ser contrário a decisão decidido pela diretoria no caso da UFV mundo novo 1 a 4 entendo que os encaminhamentos não se contradizem pois os casos possuem uma diferença significativa no caso da usina fotovoltaque não havia sido celebrado curso de quando o agente solicitou a ANEL a flexibilização da obrigação de pagamento de retroativos para a celebração do contrato de cronograma de atraso já no caso em tela a IMETAM firmou o curso em 2017 obteve sua rescisão e cumpriu o disposto do artigo 3º da resolução normativa 666 de 2015 arcando com os custos devidos conforme definições do despacho 991 de 2022 para as UFVs mundo novo o acatamento do pleito do pagamento do EUSH a partir da data de celebração do novo curso de entrar significaria simplesmente a não cobrança dos encargos retroativos sem entrar no mérito para o caso dessas usinas já deliberado pela diretoria explico que para a UTE prosperidade 3 a conjunção de decisões emanadas por meio do despacho 991 de 2022 pagamento do EUSH em janeiro de 2022 até o mês anterior início da vigência do novo curso com a proposta de agora tragar o colegiado pagamento do EUSH a partir da data de vigência do novo curso a IMETAMI restará obrigada ao pagamento dos encargos pelo período de janeiro de 2021 até a data do termo da vigência do novo contrato a ser celebrado por isso entendo que a ANEL deve autorizar o INS a avaliar e solicitar avaliar a solicitação de acesso e os preenchimentos e requisitos técnicos exigíveis emitir o parecer de acesso tendo como referência de análise a data final do prazo regulamentar para a emissão deste documento ainda avalio a decada a autorizar o INS em até 90 dias após a emissão do parecer de acesso não prorrogável a celebrar o custo referente a UTI Prosperidade 3 devendo tal custo entrar em execução na data da sua celebração e sem a cobrança dos retorativos especificado no parágrafo 3 do artigo 5 da resolução 666 ainda acatando a recomendação da nota técnica 56 da CRT SRT entendo que deve ser afastada a aplicação do artigo 9 da norma devendo constar do custo a impossibilidade de postergação do início de sua execução diante do exposto considerando o que consta o processo 48.500 2767 de 2020 voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela IMETAM e numérito a catar parcialmente com a emissão de despacho para autorizar o INS e a empresa a celebrar novo custo referente a UTI Prosperidade 3 sem a previsão do pagamento do EURT retroativo com a data do início de execução imediata devendo tal data ser anterior ao início efetivo dos testes da central geradora em discussão a matéria eu ia fazer uma pergunta na verdade que ela ela pagou o EURT é isso no período pelo que eu entendi de agosto a dezembro de 19 isso né diretor não ela ficou sem pagar o EURT foi rescindido pelo INS e ela pegou e pagou a multa ela pagou um período no início Rafael por favor esclarece direitinho porque na realidade só complementar esse processo ele realmente teve muitas idas e vindas teve um período que ela pagou depois ela deixou de pagar depois ela solicitou alteração de característica técnica para um outro ponto pediu também uma alteração do combustível no ministério aí houve uma decisão da ANEL vamos dizer assim fixando que este novo esse novo ponto de que ela vai se conectar seria um marco temporal para iniciar as suas obrigações desse custe e aí em vez dela pagar os 36 meses ela pagaria o tempo de encargo desde a mudança daquele ponto até a sua efetiva conexão não é isso né Rafael perfeito doutor Sandoval teve um pagamento no início da execução do custe se não me engano entre junho e dezembro de 2019 após isso o custe ficou inadimplente e aí incorreu na rescisão de que tratou do despacho 991 aqui nós estamos pelo pelo dispositivo diretor Ricardo nós estamos aceitando parcialmente acatando parcialmente com a emissão do despacho para autorizar o INES e a empresa celebrar novo custe sem previsão de pagamento de custe retroativo é isso que eu não entendi porque que nós não estamos ela não pagaria o retroativo porque ela chegou a pagar durante um período ela pagou e isso e pagou a penalidade então entendo entendi que aquele custe ele foi rescindido que aquele custe acabou só que se você fizer a interpretação literal do artigo do parágrafo terceiro ele diz o seguinte aí ela teria que assinar um novo custe agora só que aí o que o novo custe diz que você teria que pagar retroativo a data da autógrafa que diz o parágrafo terceiro porque a data não foi alterada a data da autógrafa então entendi que não é justo eu ter que retroagir esse novo custe que aquele custe já foi assinado aquele custe foi pago foi pago parcial foi pago a multa e agora exigir que ele retroaja a autógrafa novamente entendo que seria bastante excessivo quanto a gente eu acho assim só me permite diretor além de ser excessivo quando a gente quando a gente avalia a retroatividade do custe significa dizer que o sistema teria ficado disponível para o agente ele não o utilizou na medida em que ele já pagou aquela obrigação que ele tinha de rescisão do custe não faz sentido ele retroagir para pagar uma disponibilidade do sistema que a rigor não ficou disponível para ele aqui na prática é como se fosse uma solicitação nova de acesso havia um custe X e esse custe X foi rescindido por N motivos se pagou a penalidade acabou aquela relação contratual agora porque a norma acaba não ela não foi talvez idealizada no sentido não ele continua querendo acessar o sistema por meio daquele ponto então ele vai ter um novo contrato e o novo contrato a nova solicitação de acesso pela regra Ipsis Litres já que a autógrafa não foi alterada teria que ter voltar lá na data da autógrafa que está lá atrás aí ficaria na verdade um ato em duplicidade porque ele pagou ele foi até diligente no sentido de pagar pela rescisão anterior então o novo tem que ser tratado como se tivesse uma nova situação completamente distinta eu destaco dois pontos basicamente o que o meu voto está propondo é que a gente flexibilizar o parágrafo terceiro do artigo quinto da resolução 666 porque nesse caso diferente da do mundo novo ele já havia pago e paga a rescisão do contrato existia custo assinado foi feita a rescisão e uma outra coisa que a gente tem levado em consideração diferente também do caso anterior que nós votamos aqui não houve nenhuma judicialização não houve discussão fora dos autos o agente foi bastante dirigente aqui junto à casa e nesse ponto eu entendo que por isso que eu entendi dessa maneira que a gente devia flexibilizar o parágrafo terceiro eu tenho uma certa dúvida em relação a isso porque veja só ele enquanto esteve vigente o custe só para confirmar inclusive com a área enquanto esteve vigente o custe ele pagou ele pagou ele esteve pagando aí até dezembro de 2019 é isso? até dezembro de 2019 ele pagou aí foi rescindido o custe e ele pagou a penalidade pela rescisão 36 meses aí ele vem na ANEL e pede para conectar no mesmo ponto não, não em outro ponto é em outro ponto a área está confirmando que é o mesmo ponto ele pediu uma alteração de característica técnica aquele custe anterior dele foi rescindido e ele vem agora para um novo ponto é isso mesmo ele alterou a característica técnica mudou o ponto o custe anterior estava inclusive em outro ponto de conexão tá ok então agora eu entendi melhor porque na realidade ele está se conectando em um outro ponto e está pedindo um novo custe perfeito bom eu entendi desculpe era o mesmo ponto então aí não parecia não fazer muito sentido que se fosse isso eu entendo que ele teria que pagar desde o início do outorga agora eu não entendi porque nós estamos flexibilizando a récita da 666 porque a outorga não foi alterada da forma como está o NS quando for fazer a assinatura do custe ele tem que necessariamente olhar a data da outorga como a data de outorga é lá de 2019 talvez ele vai dizer olha eu só posso fazer um novo custe se você pagar o uso da rede durante todo esse período e o ponto que a gente está colocando é que o ponto não é mais o mesmo aquele do passado aquele do passado tinha uma penalidade ele pagou e ele está migrando para um outro ponto então neste novo ponto não faz sentido porque qual que é o conceito da penalidade a penalidade é você dar um incentivo para um agente que esteve com a rede à sua disposição e não fez uso dessa rede neste caso ele tinha essa situação em um outro ponto foi penalizado pagou por isso agora está pedindo em outro ponto e aí não faz sentido porque a rede daquele ponto não estava disponível para ele então ele pagar 36 meses estaria dando um enriquecimento ilícito para os outros usuários da rede eu entendi só que a meu ver bom claro que eu não vou aqui discutir a meia 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 mas é que parece que nós não estaríamos flexibilizando porque o ONS ao olhar que é um outro ponto ele deveria considerar que é uma nova solicitação é uma nova solicitação só que um dos itens a outorga não foi alterada então a data permanece aquela antiga de 2019 então o processo de tese todo novo mas tem um fato que é antigo que é a data da outorga aí quando você olha lá a data do início do curso o ONS olhou e falou assim foi lá na outorga e olhou em 2019 e está querendo cobrar a retroativa em 2019 é, tá bom eu vou acompanhar o diretor mas aí é uma outra questão e eu não vou polemizar aqui mas é que a meu ver o ONS estaria extrapolando porque ele é um pedido novo para a conexão em um outro ponto então ele não poderia olhar para a outorga e cobrar o retroativo porque é um outro ponto ele não aquele aquele sistema de transmissão que estava disponível para ele já está superado então ele está entrando em um outro ponto ele não pode usar o mesmo sistema ele está usando um outro sistema porque ele está em um outro ponto não é isso? então o ONS ele ao avaliar ele não poderia se prender ao ato a data do ato de outorga ele teria que olhar que é um novo ponto essa é a minha questão eu estou aqui concordando com o diretor mas olhando porque me parece que não seria nem como está escrito que nós estamos aliás não está escrito mas foi colocado aqui pelo diretor que nós estamos flexibilizando a meia 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 eu acho que não mas de toda forma eu estou concordando mas só com essa é só esse ponto que não há flexibilização a meu ver ok então está bom e só para realmente o diretor que ele destacou acabou sendo um pouco de coincidência dois casos muito parecidos um na sequência do outro mas com comportamentos totalmente antagônicos então no caso aqui o agente foi dirigente ele tentou acessar o sistema por N motivos não nos cabe aqui dizer porque não conseguiu arcou com as consequências regulatórias e agora sim o mundo continua andando ele continua querendo conectar sozinho no caso até aqui em outro ponto e não buscou em nenhum momento via judicial outros meios tentou resolver aqui dentro daqui do nosso mundo da regulação e acho que essa dúvida nessas questões aí de se flexibilizou se flexibilizou a SRT tem na agenda regulatória a revisão da meia 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 que certamente o caso de São Roque e da Emetame serão casos para serem como contemplar isso na norma para eventualmente dirimir essas dúvidas aí para não trazer eventualmente casos concretos como esse que a meia meia não foi projetada para isso certamente eu vou repetir aquilo que eu já repeti aqui algumas vezes interpretação literal é mera leitura de texto só que eu acho que se o ANS está interpretando dessa forma ele está fazendo uma mera leitura do texto ele tem que interpretar que é um novo ponto portanto não é ele não pode cobrar o retroativo em relação ao ponto original no final no final do dia também nós fizemos nós chegamos ao mesmo resultado e fazendo interpretação diferente nós estamos afastando determinando que o ANS faça um novo contrato como ele interpretou aquilo que ele não podia fazer retroativo por causa da norma não estou abrindo mão dessas exigências ou determinar que ele faça a interpretação do jeito que a gente pensa acho que não é a mesma coisa eu acho que a revisão da meia meia tem que deixar isso claro porque se não gera esse tipo a meia meia ela foi ela foi elaborada em 2015 e eu me recordo que foi quando exatamente no mês que eu assumi a SRT naquela época eu confesso que eu nem tinha nenhuma ação a fazer na norma e talvez nem faria porque a realidade fática era aquela nós não tínhamos essa explosão de renováveis que temos hoje essa modularidade de mudança de ponto de usina de um lugar para o outro isso não existia as coisas não eram tão rápidas como estão hoje então de fato já é o momento de fazer essa revisão da norma e eu diria que quatro casos eles vão contribuir muito nessa discussão o caso de Mundo Novo o caso desse aqui da Imetame o caso também de São Roque e o caso da Renova todos esses casos são casos bastante emblemáticos que houve uma imersão aqui da diretoria muito grande para tratar eu ocasionalmente tratei os quatro então eu realmente fiz uma grande imersão em todos os casos e fico feliz que assim a conclusão final é que o arcabouço o aparato regulatório ele não estava preparado para aquelas situações e nem tampouco estará para as que ainda vão vir doutor Elton porque mais mais arranjos nós teremos aí para frente acho que é importante mais do que na hora que a meia 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 seja revista aqui para seguir a mesma observação que o diretor Ricardo Tille fez eu não concordo mas vou concordar tudo bem então antes que mudemos de opinião vamos logo colocar para a votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer o requerimento administrativo apresentado pela IMETAMI e no mérito acatá-lo parcialmente com a emissão de despacho para autorizar o ANS e a empresa no caso a IMETAMI a celebrarem novo custe referente a UTE prosperidade 3 sem previsão de pagamento de EUST retroativos e com data de início de execução imediata devendo tal data ser anterior ao início efetivo dos testes da central geradora próximo item senhor secretário item 13 processo 48 500 0 0 69 73 2022 61 pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela CELG distribuição SA em face de decisão da câmara de comercialização de energia CCE em sua milésima duocentésima septuagésima terceira deixa eu retomar a reunião referente ao processo de recontabilização número 4519 diretor relator Elvin Neves Guerra em 17 de maio de 2022 por meio de solicitação número 4519 na plataforma de gestão de recontabilização do ambiente de operações da câmara de comercialização de energia elétrica CCE a CELG distribuição SA solicitou o ajuste do ponto de medição GOXAV TRS05 na subestação Chavantes para o período de fevereiro abril de 2022 por meio de recontabilização em 19 de julho de 2022 após análise técnica a CCE na reunião citada pelo secretário-geral do conselho de administração decidiu por recontabilizar os valores no período solicitado e também no período compreendido entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022 adicionalmente determinou a CELG o pagamento dos emolumentos vinculados em 1º de agosto de 2022 de forma tempestiva a CELG protocolou o pedido de impugnação justificando que não era cabível a recontabilização do período compreendido entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022 se o pagamento dos emolumentos vinculados em 9 de agosto de 2022 após analisados os fundamentos do pedido de impugnação a CCE na reunião do conselho de administração manteve a decisão em 11 de agosto de 2022 a CCE encaminhou o processo para apreciação da deliberação da ANEL como instância de recurso e em 22 de agosto de 2022 na 33ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído na minha relatoria em 2 de setembro de 2022 a CELG requereu a concessão de medida cautelar ao processo de recontabilização é o relatório Procuradoria Senhores Diretores a Procuradoria não emitiu parecer específico para esse caso Trata-se da análise importante do pedido de impugnação interposto pela CELG e consequentemente também a impugnação relativa não só a questão da recontabilização como também pagamento de emolumentos no pleito original a CELG havia solicitado a CCE somente o reprocessamento do período entre fevereiro e abril de 22 porém a CCE de ofício também recontabilizou os valores do período de janeiro de 20 a janeiro de 22 e determinou a CELG o pagamento dos emolumentos é em face dessa decisão de ofício que a CELG apresenta sua contestação de acordo com ela em 26 de abril de 22 sua equipe de medição realizou inspeção na subestação Chavantes em conjunto com representantes da EDP Goiás transmissora que está conectada ao qual ela está conectada e constatou que a ligação do ponto de medição de fronteira do transformador 5 dessa subestação encontrava-se na configuração série com relação de transformação de 1500 para 5 ampere quando deveria estar na relação de transformação 1000 para 5 ampere na configuração paralela nessa mesma inspeção a CELG constatou que a caixa de junção do transformador 5 estava sem os lacres colocados no comissionamento tendo sido eles encontrados rompidos próximos à caixa de junção do transformador de potência 5 relata a CELG que desde o início desde o período de comissionamento da medição de fronteira do transformador de potência 5 ocorrido em 27 de dezembro de 2019 até a data dessa inspeção não foi realizada qualquer intervenção na medição de fronteira do transformador citado por parte da concessionária assim ela entende que palavras dela não há possibilidade de afirmar com certeza qual foi o momento em que foi alterada a configuração dos equipamentos de medição de fronteira sendo certo apenas que a distribuidora identificou a divergência em 26 de abril de 2022 e adotou as providências necessárias para a correção dentre as providências uma delas foi a comunicação à CCE para a recontabilização dos valores de medição de três meses dos três meses anteriores à constatação do erro de medição conforme item 3.11 do submódulo 5.1 dos procedimentos de comercialização segundo a CELG não há nos procedimentos de comercialização possibilidade de solicitação de recontabilização para períodos maiores por esse motivo a CELG D requer o cancelamento das recontabilizações realizadas pela CCE referentes aos períodos de janeiro de 20 a janeiro de 22 cujos valores atingem um montante de 88 próximo de 88 milhões e dos emolumentos vinculados cujos valores atingem o montante de 236 mil aproximadamente reais no entanto ao que pude interpretar do pedido de impugnação na hipótese de avaliação diferente da CCE sobre o período de três meses para a recontabilização dos valores a CELG entende que a manipulação não autorizada dos equipamentos de medição de fronteira pela transmissora e eventuais situações incorridas com a recontabilização emolumento caso pagamento de emolumentos e outros custos que ainda possam ser verificados pela CCE e pela ANEL devem ser atribuídos a EDP Goiás a resolução normativa número 957 de 2021 dispõe sobre a possibilidade de pedido de impugnação junto à ANEL sobre decisões proferidas pela CCE quando contrária aos normativos vigentes dispõe também que cabe a parte interessada no caso da CELG-D em indicar os dispositivos normativos tidos por violados aqui eu faço uma transcrição de parte da resolução 957 de 21 a CELG entende dos que entende a CELG entende que os PDC somente que os procedimentos de comercialização somente atribuem a recontabilização pelo período de 3 meses mas caso haja interpretação contrária avalia que a transmissora a EDP Goiás é quem deve ser responsabilizada pelos valores recontabilizados pela CCE e os emolumentos vinculados no período de janeiro a de 20 a janeiro de 22 sobre os períodos de 3 meses mostra a CCE que esse prazo é exclusivo para quando o pedido é realizado pelo agente interessado no caso a CELG entretanto os dados relativos a um processo de contabilização podem ser alterados por meio de recontabilização por decisão de ofício do CAD do Conselho de Administração da CCE independentemente do período identificado conforme consta no item 3.6 do submódulo 5.1 dos procedimentos portanto não há impedimento normativo para a recontabilização dos valores desde janeiro de 2020 em relação a recontabilização da transmissora perdão a responsabilidade da transmissora a EDP Goiás mostra a CCE que a CELG é o agente responsável por esse ponto de medição os ajustes de medição realizados e os emolumentos cobrados devem ser interessados ao agente de medição no ponto de medição no caso da CELG conforme o item 3.26 e 3.28 do submódulo 5.1 dos procedimentos de comercialização portanto não cabe a alegação da CELG para transferência de responsabilidades da EDP Goiás registro que conforme a figura 1 que faz parte do voto a CCE analisou detidamente os dados de medição de todo o período recontabilizado e concluiu que eles estão mais próximos da curva de carga do ponto de medição comparado aos dados de contabilizados quando considerado o período posterior à correção do problema então aqui nesse gráfico nós podemos perceber que de fato o período recontabilizado realmente eles estão próximos da curva de carga daquele ponto de medição que está sendo questionado aqui desta forma analisando os fundamentos da manifestação da CELG no processo concluo que o pedido de impugnação interposto em face da decisão da CCE em sua reunião do CAD referente ao processo de recontabilização número 4519 não encontra amparo para aprovimento pela ANEL considerando a análise de mérito realizada neste voto perde o objeto a solicitação de medida cautelar protocolada pela CELG que também houve pedido de cautelar e o pedido de impugnação sobre o tema aqui tem alguns alguns probleminhas de redação e eu vou fazer essa correção e trago o voto mas sem alteração de mérito passo o dispositivo diante do exposto que consta no processo número 48500006973202261 voto por conhecer no mérito negar provimento ao pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela CELG distribuição SA em face da decisão da Câmara de comercialização de energia elétrica em sua milésima do centésima septuagésima terceira reunião que aprendi com o secretário geral referente ao processo de recontabilização número 4519 que recontabilizou os valores no ponto de medição da subestação Chavantes no período de janeiro de 20 a janeiro de 22 e determinou a CELG o pagamento dos emolumentos vinculados seu voto em discussão a matéria eu só queria colocar uma coisa que doutor eu vi apesar do valor ser um valor alto do processo a gente vê que é um pagamento na energia que a distribuidora efetivamente consumiu que não foi medida então aqui não trata-se de penalidade não trata-se de aplicação de multa nem nada aqui aplicando apenas uma recuperação na energia que foi consumida pela distribuidora antecipando a minha concordância com o seu voto deixar isso bastante deixar isso relevante aqui maravilha eu também só colocar aqui eu fiz até quando a gente estava tratando aquele caso da transmissão esse caso aqui foi analisado pela CCE como instância decisória e apenas trazer que no caso a decisão ocorreu dia 19 de julho de 22 nós estamos aqui em setembro julgando diretor para mostrar o quão rápido é essa governança que há atualmente com a CCE e que nós devemos perseguir para implantá-la junto ao ANS aqui em setembro nós estamos decidindo uma demanda que chegou aqui na ANEL no dia na realidade dia 19 de julho foi julgado na CCE em última instância e a empresa solicitou impugnação em votação a matéria acompanha o voto do relator eu voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela CELG distribuição S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua milésima dos centésimas setuagésima trigésima reunião falei certo? quase diretor porque é a terceira é a terceira reunião referente ao processo de recontabilização 4519 que recontabilizou os valores no ponto de medição da subestação Chavantes no período de janeiro de 20 a janeiro de 22 e determinou a CELG de o pagamento dos emolumentos vinculados aqui depois de proferir o voto diretor de repente poderia eu acho que a CELG distribuição S.A. já deve ter alterado o nome para a ANEL Goiás eu acho que em termos de contrato não ainda fica mais feito CELG então é só um nome fantasia não é isso? é bom maravilha eu queria fazer só uma observação considerando essa consideração que se fez em relação aos prazos veja a CCE encaminhou o processo para a ANEL em 11 de agosto de 2022 o sorteio do relator foi em 22 de agosto de 2022 portanto nós estamos falando em torno de 20 dias 23 dias que nós colocamos para a deliberação falo isso porque é nossa obrigação obviamente correr para que os prazos sejam cumpridos sejam os mais breves possíveis mas também para fazer aqui um um reconhecimento das equipes porque as equipes da ANEL realmente tem trabalhado de forma muito ágil e tem sem perda de profundidade elas tem agido de forma muito célebre então eu vou agradecer até a sua observação porque realmente saltou aos olhos realmente foi bastante ágil acho que também a governança e o como foi muito bem ressaltado o comprometimento daqui das equipes tornou uma deliberação bastante rápida próximo item senhor secretário item 16 processo 48500 005192 202098 verificação de diferenças entre os dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela conta de desenvolvimento energético CDE e as informações constantes dos processos tarifários da S distribuidora de energia SA no período de referência de 2016 e 2017 diretor relator já com Francisco Bacia Almeida a lei número 10 1438 de 26 de abril de 2002 criou a conta de desenvolvimento energético CDE fundo setorial que tem como objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro por sua vez o decreto 9022 de 17 consolidou e atualizou as normas relacionadas a CDE essa norma determinou entre outros itens a publicidade das informações relacionadas aos beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE em 19 de dezembro de 2017 por meio da resolução normativa número 800 a NEL aprovou o submódulo 5.2 do PRORET instituindo a obrigação de as distribuidoras encaminharem à agência até o dia 30 de março de cada ano as informações dos beneficiários dos descontos custeados com a CDE do ano anterior nesse sentido foram emitidos o ofício circular 19 de 2017 da SGT com a SRD de 26 de junho e o ofício circular 7 de 2018 e também entre as duas superintendências de 20 de fevereiro de 2018 que solicitaram as informações acerca dos faturamentos ocorridos no ano de 16 e 17 respectivamente dos beneficiários dos descontos custeados pela CDE por meio do memorando 297 2018 da SRD esta superintendência informou à SFE que mesmo após a realização de diversas cobranças às distribuidoras para o envio de dados relativo aos beneficiários dos descontos custeados pela CDE não obteve êxito em alguns casos para os quais solicitou providências da fiscalização em 11 de janeiro de 2019 a SFE emitiu o alerta 2019-0004 e em 3 de abril de 2019 encaminhou o ofício circular 013 por meio dos quais reiterou a solicitação de regularização dos dados de beneficiários da CDE mediante o ofício 756-2019 a SFE questionou a Energiza Sergipe quanto a inconsistências verificadas nos dados referentes aos subsídios tarifários concedidos uma vez que a fiscalização identificou divergências entre os montantes considerados nos processos tarifários e os dados de beneficiários informados pela distribuidora em 20 de dezembro de 2019 a Energiza Sergipe encaminhou a carta número 48 por meio da qual informou que após a verificação das inconsistências nas bases recepcionadas pela agência realizou novo envio de dados em 29 de junho de 2020 por meio do memorando 236 da SFE foi solicitada a SRD atualização quanto a situação de envio pelas distribuidoras dos dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE em 14 de agosto de 2020 por meio do memorando 209 da SRD esta informou que no caso da Energiza Sergipe o último envio de dados havia sido feito em 20 de dezembro de 2019 e que não havia nem o CNPJ e CPF informados em percentual superior a 3% dos dados nos dados referentes ao ano de 2016 por meio da nota técnica 96 de 2020 a SFE recomendou que fosse determinado a CCE que operacionalizasse a devolução das diferenças observadas pela concessionária ao fundo setorial por meio de pagamento direto ou por encontro de contas na sessão de sorteio público ordinário número 40 de 2020 realizada em 9 de outubro daquele ano o processo foi distribuído pela relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em virtude do término do mandato do diretor Efraim na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 o processo foi redistribuído à minha relatoria o processo foi inscrito na pauta da 32ª RPO a se realizar no dia 30 de agosto desse ano na ocasião a energia CESGIP solicitou retirar do processo de pauta alegando que havia feito retificação dos dados dos beneficiários que não havia sido considerados na nota técnica de 2020 por meio da nota técnica 52 de 2022 6 de setembro a ICF apresentou nove análises segundo os dados encaminhados em 31 de agosto e 1º de setembro de 2022 é o relatório Procuradoria senhores diretores a Procuradoria não emitiu parecer no caso específico que não possui à primeira vista a questão jurídica envolvida trata-se de fiscalização para verificação das diferenças entre os dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE e informações constantes dos processos tarifários da energia CESGIP referentes aos anos de 16 e 17 a CDE criada pela lei 10.438 de 2002 é um fundo centorial que tem como objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais cativos e livres mediante repasse de encargo nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia o regime de formação e utilização dos recursos da CDE foi alterado significativamente a partir de 2013 com a adição da medida provisória número 579 de 2012 convertida na lei 12.783 de 2013 que dentre outras medidas tratou das condições para adesão prorrogação antecipada de concessões de geração e transmissão de energia elétrica da modicidade tarifária e da redução dos encargos setoriais em síntese promoveu-se a redução das tarifas de energia e de uso do sistema de transmissão mediante a renovação de concessões a retirada de subsídio das tarifas da área de concessão e a redução de encargos setoriais por meio de aporte direto de recursos da União na CDE com essas alterações nos temos o decreto 7891 de 2013 a CDE além de dar subvenção ao consumidor da subclasse residencial baixa renda passou a custear outros benefícios tarifários aplicados aos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica o decreto número 9.022 de 17 consolidou e atualizou as normas relacionadas à CDE essa norma estabeleceu conforme transcrito a seguir a publicidade das informações relacionadas aos beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE então está aí transcrito as informações que as outras distribuidoras são obrigadas a enviar após avaliar os descontos considerados nos processos tarifários da energia da CGIP frente aos dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE a CFE identificou diferenças para as quais recomendou a devolução de valores pela distribuidora o processo foi inscrito na pauta da 32º RPO a se realizar no dia 30 de agosto desse ano na ocasião a energia da CGIP solicitou a retirada do processo de pauta alegando que havia feito retificação dos dados dos beneficiários que não havia sido considerado na nota técnica 96 de 2020 a área técnica então reavaliou os últimos dados encaminhados pela concessionária e concluiu que as análises apresentadas na nota técnica 96 estavam corretas e baseadas nos últimos dados recebidos a energia da CGIP por sua vez identificou que os dados reenviados não estavam corretos por não terem contemplado os subsídios referentes ao mês de maio de 2016 o subsídio do tipo distribuição para todos os meses de 2017 a distribuidora solicitou então novo reenvio de dados realizados no dia 31 de agosto e 1 de setembro de 2022 que foi acatado pela SFE por meio da nota técnica número 56 de 2022 a SFE apresentou nova análise segundo os novos dados recebidos após o recebimento da nova base de dados a SFE concluiu que a divergência no período foi de pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais que corresponde a um valor percentual de 1,73% em relação ao valor repassado pela CDE à distribuidora conforme a metodologia descrita no relatório de fiscalização que é o monitoramento da distribuição número 2 de 2020 apenas foram consideradas diferenças superiores a 5% em valores relativos e superiores a 2 milhões em valores absolutos concomitantemente entendeu-se que a margem de tolerância era necessária para contemplar diferenças que ocorrem nos meses em que a alteração da tarifa bem como meses que antecedem aos processos tarifários em que os dados considerados base para o cálculo não são replicados do mês anterior nesse sentido a CFE avaliou que após o resultado do reprocessamento dos dados e a identificação da diferença no valor de 1,73% houve a perda de objeto do processo destaque que o processo arianase foi produto da primeira fiscalização da CFE para verificação se haveria diferenças entre os dados de processos tarifários das distribuidoras e os dados de beneficiários de descontos tarifários custeados pela CDE nesse sentido os critérios e métodos aplicados podem ser aprimorados futuramente inclusive por meio da utilização do CIASE embora a diferença verificada com base nos dados enviados na última semana não tenha atingido o limite da metodologia da fiscalização da CFE entendo que o caso específico enseja a maior atenção pela diretoria cumpre destacar que a primeira solicitação pela agência dessas informações se deu em junho de 2017 ou seja há cerca de 5 anos conforme relatado pela CFE a primeira avaliação formal realizada pela área por meio da nota técnica 96 de 2020 já contemplou o primeiro reenvio de informações pela concessionária então só para relembrar como foi colocado lá nos fatos a distribuidora já reenviou dados ou seja não foram dados que ela enviou pela primeira vez já houve correção por parte da energia da Sergipe e passado mais de 2 anos somente após a inscrição no processo na pauta da 32ª RPO que a distribuidora buscou de fato verificar a consistência de suas informações prestadas é importante ratificar que é devido a concessionária a disponibilização de informações nos prazos e condições estabelecidas na legislação o enviar anel de dados com conteúdos incorretos ou incompletos podem resultar em prejuízo às decisões da agência ou mesmo prejudicar o cumprimento da determinação do decreto número 9022 de 2017 de publicidade das informações relacionadas aos beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE nesse sentido propõe que haja uma determinação para que CFE apure a conduta da distribuidora no fornecimento de informações relativas à verificação das diferenças entre os dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE e as informações constantes dos processos tarifários da energia da Sergipe referentes aos anos de 2016 e 2017 diante do exposto que consta do processo número 48500 005192 2020 voto por determinar que a CFE apure a conduta de energia da Sergipe no fornecimento de informações relativas à verificação de diferenças entre os dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE e as informações constantes dos seus processos tarifários referentes aos anos de 2016 e 2017 ao voto e só para deixar claro para todos vocês diretores como vocês perceberam após mais de dois anos do processo que já tinha sido instruído a distribuidora ela retificou os dados no mês passado e estaria dentro da tolerância que foi colocada e estudada pela superintendência mas eu ressalto isso inclusive talvez uns dois anos dois anos e pouco atrás foi realizada uma reunião com a Brad em função de vários e inúmeros problemas no envio de dados pelos distribuidores que estavam enviando dados e que posteriormente estão sendo retificados inclusive sejam conclusões equivocadas da área de fiscalização então isso foi até como uma espécie de alerta para que as distribuidoras tomassem mais cuidado nesse envio dos dados então não foi nenhum nem dois três casos que a conclusão da fiscalização foi totalmente diferente em função de dados que posteriormente foram retificados então não é nenhum caso apenas da energia do CEDICIPA aqui foi apenas um caso concreto mas que eu espero que com base nesse caso as distribuidoras possam ficar mais atentas que a NEL não tem que ficar atuando como consultor das distribuidoras no que tange ao envio de dados é o voto em discussão a matéria em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da NEL por unanimidade decidiu determinar que a SFE superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade apure a conduta da Energiza Sergipe distribuidora de energia SA no fornecimento de informações relativas à verificação de diferenças entre os dados de beneficiários dos descontos tarifários custeados pela CDE e as informações constantes dos seus processos tarifários referentes aos anos de 16 e 17 próximo item senhor secretário item 18 processo 48500 05211 2021 67 requerimento administrativo interposto pela Energiza SA com visas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energiza Minas Gerais e AMG e Energiza Nova Friburgo ANF sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa número 1003 de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra Bem senhoras diretores esse é um caso muito importante mas bastante simples para que a gente avalie aqui eu vou fazer então a leitura do primeiro processo e já antecipo que vou pedir para ser dispensada a leitura do segundo voto porque são muito parecidos só mudando o nome das empresas e também pedir uma apresentação técnica que será feita para os dois casos então vou ler o relatório do primeiro em 27 de agosto de 2021 a Energiza SA requereu a autorização para o agrupamento das concessões de distribuição de energia elétrica da Energiza Minas Gerais objeto do contrato de concessão número 40 de 1999 da Energiza Nova Friburgo referente ao contrato de concessão número 42 também de 1999 a partir de 1º de outubro de 2022 em conformidade com a resolução normativa 716 de 2016 tendo complementado as informações em setembro e outubro de 2021 em 25 de abril de 2022 na 16ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 10 de maio de 2022 na 16ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública número 25 de 2022 no período de 12 de maio a 15 de julho de 2022 por intercâmbio documental com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da proposta de agrupamento em 26 de maio de 2022 a Energiza S.A. enviou a carta número 89 solicitando a alteração da data de efetivação do agrupamento dessas concessões de 1º de outubro de 2022 para o dia 1º de dezembro de 2022 em 14 de julho de 2022 foi realizada a audiência pública número 10 em Cataguases no estado de Minas Gerais em 5 de setembro de 2022 por meio da nota técnica 615 a SCT analisou as contribuições representadas na consulta pública número 25 é o relatório Procuradoria Senhoras e Diretores a Procuradoria não emitiu o parecer específico nesse caso no entanto previsão normativa previsão legal para o reagrupamento de área de concessão artigo 4º B da lei número 9074 eu fiz uma solicitação de apresentação técnica que será feita pela SCT boa tarde senhores diretores boa tarde a todos meu nome é Marcelo Tinano eu trabalho na SCT vamos falar um pouco sobre o agrupamento das áreas de concessão da Energiza que ela fez o pedido para a IBA agrupando com Borborema e a Energiza Minas Gerais com a Energiza Nova Friburgo bom na verdade esse é um tema já recorrente na agência em 2017 o próprio grupo Energiza pediu o agrupamento da Caioá da Bragantina Nacional Paranapaema e Força e Luz que deu origem a Energiza Sul-Sudeste em 2018 já pelo grupo CPFL a Jaguari Mococa Santa Cruz Leste Paulista e Sul Paulista se agruparam criando a Jaguari que hoje é a Jaguari em 2019 o caso da RGE Sul que fez o agrupamento da RGE e RGE Sul em cima disso as constantes pedidos de agrupamento a ANEL fez a resolução normativa em 2022 a 1003 onde ela colocou algumas balizas enfim algumas premissas para que se fosse pedido esse agrupamento seria elas teriam que ser um controle societário comum a solicitação das próprias concessionárias atender um critério de racionalidade operacional e econômica e com isso submeter a ANEL então da solicitação do grupo Energiza ela pediu para a data de agrupamento ser em 1º de maio de 2023 a questão da Paraíba estamos aqui falando em torno de 2 milhões de habitantes 222 municípios no estado da Paraíba e a data de agrupamento da Energiza Minas Gerais em 1º de dezembro de 2022 estamos falando em torno de 1 milhão e pouco de habitantes e 69 municípios no estado de Minas Gerais e no Rio de Janeiro a SCT consultou as superintendências SFE SFF SGT SRD e SRM todas manifestaram não haver óbvios com relação ao agrupamento e destaco aqui alguns pontos levantados por cada uma das áreas a SRM citou a redução de custos operacionais a SFF os benefícios de sustentabilidade econômica ganho de escala aumento de eficiência enfim uma maior estabilidade nos resultados da concessão como um todo e a SGT a questão tarifária que não havia grande diferença de tarifa entre as distribuidoras então havendo um baixo impacto o agrupamento com relação aos consumidores então com isso a conclusão da SCT no caso foi analisando a redução de custos melhoria do atendimento e modicidade tarifária e a questão legal e regulatória estando ok a gente submeteu a diretoria e conheço ela abriu consulta pública e aí conforme foi lido no voto na consulta pública nós tivemos 17 contribuições e 3 participações a Energiza Associação Nacional dos Consumidores e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia foram 17 contribuições e 5 foram aceitas pela área técnica pela SCT as contribuições da Energiza que foram aceitas basicamente se referiam a alteração de município porque nesse tempo aí você pode ter algum desmembramento enfim de município que foi o que ocorreu e a modificação da data de incorporação societária somente isso que teve que a SCT acatou duas propostas que foram do Ministério da Economia era com relação a alteração ou então uma revisão da resolução normativa que foi feita em 2022 apesar da importância eu acho que a gente entendeu que essa sugestão teria que ser apresentada em uma possível discussão da norma regulamentar as demais contribuições não faziam não tratavam de contribuição técnica específica e sim uma opinião da 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 empresa ou então do como é que chama dos da associação então com isso o anel a SCT enviou a nota técnica para a diretoria obrigado bem considerando essa apresentação técnica feita pelo Marcelo Tinano a quem eu já agradeço e também cumprimento toda a equipe da SCT e também da SGT está aqui presente também o superintendente além do superintendente Ivo está também o superintendente Davi que participaram ativamente desse processo de agrupamento dessas distribuidoras então aqui nós estamos falando neste voto especificamente falando da 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 Nova Friburgo Energiza Nova Friburgo e a Energiza Minas Gerais então nós tivemos uma audiência pública que foi realizada em foi realizada em Cataguases agora o nome quase me escapou mas em Cataguases que foi uma audiência pública presencial foi presidida por mim inclusive eu não deveria ter esquecido o nome da cidade mas Cataguases e aqui faço uma referência importante porque Cataguases pode ser considerada como o berço do setor elétrico porque lá foi instalada foram instaladas lá surgiu a primeira concessionária de geração e hoje a Energiza e a audiência pública foi muito muito movimentada teve uma participação expressiva inclusive do conselho de consumidores que participou ativamente inclusive fez algumas observações importantes e o próprio diretor da Energiza o Alexandre que participou também da audiência pública então eu considero que foi um sucesso no caso do que aconteceu lá em Cataguases e nós tivemos a oportunidade inclusive de visitar a usina Maurício que é uma referência para o setor elétrico que é uma usina hoje que se transformou num museu da Energiza e nós tivemos a participação de servidores da agência então eu participei presidindo a sessão mas participou também o André a Ruelia participou a Fernanda da AID participou também a Larissa que faz parte da minha assessoria e eu vou me pedir aqui uma licença para passar considerando que já foram apresentados os detalhes dessa de como se deu esqueci de dizer também que nesse caso está abrangido também entre os diversos municípios que são atendidos agora por essas duas empresas o município de Astolfo Dutra então é importante fazer uma referência a isso então passo ao dispositivo para quem não conhece Astolfo Dutra é uma cidade uma cidade importante daquela região que nós temos ali Cataguase Leopoldina que deram origem à primeira empresa e também Astolfo Dutra que se tornou mais importante com a presença do diretor Ricardo Tille no nosso colegiado diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.0052.11 2021-67 voto por aprovar o agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas Energiza Minas Gerais distribuidora de energia e Energiza Nova Friburgo distribuidora de Energia sujeitas ao controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 é o voto em discussão a matéria deixa eu só fazer a referência aqui eu sou nascido na verdade sou registrado em Astolfo Dutra porque eu nasci mesmo em Cataguase porque na época na minha cidade não tinha nem hospital então assim não fala que Astolfo Dutra tem maior em Cataguase não não vou poder voltar lá não é uma confusão lá para mim desculpa em votação a matéria acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energiza Minas Gerais distribuidoras de energia e Energiza Nova Friburgo distribuidora de energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 aqui tem mais um voto também nessa mesma perspectiva também queria já cumprimentar aqui todas as áreas técnicas envolvidas diretor de fato não é um processo complexo já temos vários precedentes mas o controle normativo contratual foi muito bem feito pelas unidades então acho que é importante realmente agradecer o trabalho feito próximo item secretário último processo da pauta item 19 processo 48 500 0052 12 2021 10 requerimento administrativo interposto pela Energiza SA com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energiza Paraíba distribuidor de energia EPB Energiza Borborema distribuidor de energia BO sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa número 1003 de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra senhoras diretores aqui eu vou pedir também a licença para dispensar a leitura do relatório porque são apenas mudam mudam aqui os nomes das empresas e também a fundamentação passando diretamente ao dispositivo mas antes fazendo referência também ao fato de ter havido uma audiência pública que foi realizada no município de Campina Grande também com a participação de servidores da agência então participou o André Rueli que participou das duas o Marcelo Tinano que fez a apresentação técnica o Otávio que antigamente era da SGT e hoje é assessor do diretor Fernando Mosna e a Ludmilla que faz parte da assessoria do meu gabinete e também nós iniciamos ela inclusive foi a primeira antes de Cataguases e nós retomamos eu acho que também é algo importante a ser salientado que naquela ocasião nós reinauguramos as audiências públicas presenciais então acho que foi importante por conta disso também como disse o diretor Sandoval é um assunto de baixa complexidade mas de grande importância para os consumidores e para as empresas então passo ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0052.12.2021.10 voto por aprovar o agrupamento de áreas de concessão atendidas pela Energiza Paraíba distribuidora de energia e Energiza Borborema distribuidora de energia sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003.2022 é o voto em discussão a matéria em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu deter desculpa é isso mesmo decidiu não peraí só um momentinho desculpa pessoal tá abri aqui um outro voto ah tá muito bem obrigado não não obrigado eu leio ali mesmo obrigado proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energiza Paraíba distribuidora de energia EPB e Energiza Borborema distribuidora de energia EBO sujeitas a controle acionário comum nos termos da resolução normativa 1003 de 2022 esse era o último item da pauta senhores diretores fazer aqui apenas um comentário final que hoje nós tivemos 55 processos inscritos na pauta desses 34 foram inscritos no bloco da pauta sendo retirados de pauta sete processos foram julgados processos de matérias diversas dentre elas quatro aberturas de consulta pública um fechamento de consulta pública três requerimentos quatro autorizações de autorgas dez declarações de utilidade pública treze recursos administrativos pedidos de reconsideração tivemos também um pedido de vista três prorrogações de vistas além de outras deliberações essas últimas duas particularmente importantes porque elas mostram o que eu já tenho me manifestado bastante de uma de uma consolidação das concessões de distribuição aqui primeiro nós tivemos uma intergrupo é o mesmo grupo acionário mas temos visto também a consolidação de empresas eficientes que tem se tem se destacado nas suas concessões e tem naturalmente o setor naturalmente tem 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 saído do setor empresas que são mais ineficientes então feito isso aqui eu aproveito e agradeço aos diretores aqui pelo dia de trabalho e também desejo a todos e a todas que nos acompanham um bom resto de tarde um grande abraço e até a próxima reunião e até a próxima reunião